Hoje eu estou lembrando os colegas companheiros Velho esquema de trabalho, no tempo de boiadeiro Cortando pelas estradas, nosso rincão brasileiro Meu cachorro, meu cavalo, meu burrão canário, o boi preto sinueiro Meu cachorro, meu cavalo, meu burrão canário, o boi preto sinueiro Tenho tudo por lembrança, meu cantil, a minha rede O jibão e o berrante, pendurei lá na parede Mar de volta e a bombacha, o meu lenço e as espora Minha capa e o laço, e a rei o do picaço Guardei tudo com a viola Minha capa e o laço, e a rei o do picaço Guardei tudo com a viola O cargueiro e a bruaca, fogareiro de carvão Junta a luna da barraca, tá encostada no galpão Por revolver e a guaiaca, minha capa e o picaço Fiz um pacote e guardei, porque nunca esquecerei Velhos tempos de pião Fiz um pacote e guardei, porque nunca esquecerei Velhos tempos de pião Fiz um pacote e guardei, porque nunca esquecerei Fiz um pacote e guardei, porque nunca esquecerei Os pacotes e guardei, porque nunca esquecerei Você não temاتhitев